Em 2019, a gincana da odontopediatria da Unifenas foi realizada no dia 23 de outubro, aqui na quadra do Centro Esportivo Universitário da Unifenas. Na oportunidade, a professora Adriana Boeri Freire Tamburini falou do objetivo deste evento. Essa gincana é um projeto de interação dos alunos do sétimo e oitavo período da clínica de odontopediatria com as crianças que eles atendem durante o ano todo. Então é uma forma de a gente estar fazendo uma interação da saúde bucal, da educação, e agradecendo a confiança que os pais depositam nos alunos e na universidade, estar tratando essas crianças. Então é uma forma de a gente retribuir e interagir com essas crianças. Então a gente comemora o dia da criança com essa gincana, já é a quinta edição da gincana. A gincana educativa foi organizada pelos professores e a Liga de Odontopediatria do curso de odontologia da Unifenas, que reuniu acadêmicos do sétimo e oitavo período, e as crianças que são atendidas na clínica de odontopediatria da Universidade José do Rosário Velano. A importância é a gente destacar o aspecto da integração da universidade com a sociedade, mostrando os serviços que ela pode prestar, os tipos de tratamento, a interação dos nossos alunos com os pacientes, que no futuro vão ser profissionais, vão lidar com o público. Então essa interação, principalmente na odontopediatria, que é um pouquinho mais delicada do que com o adulto, eu acho de grande importância para nós. É uma forma de agradecimento a esses pacientes, agradecer a eles, a oportunidade deles, que eles nos dão de aprender, mas isso a gente usa também como uma forma de política pública também de promover saúde para essas crianças. Durante as atividades, aconteceu também a apresentação de uma peça teatral com a participação dos alunos do curso, que levaram a mensagem a todos sobre os cuidados para prevenir a cárie. É uma forma de a gente se contrair um pouco, toda aquela tensão do atendimento, aí a gente vem para cá até como forma de retribuição também de toda a confiança que eles têm na gente. Eles dedicam uma confiança no nosso trabalho, no nosso tratamento, e agora a gente retribui um pouco, dando um pouquinho de alegria para o pessoal aí. Eu não tive oportunidade, já estudei em outras universidades, achei muito diferente, e eu acho que isso tem que continuar, é um trabalho lindo, né? Além de ser um trabalho social que a Unifenas está promovendo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito contente de verdade. Na verdade, a importância que tem para cada aluno e cada pessoa que está aqui, e é uma forma de contribuição que a gente recebe, é muito gratificante estar aqui com todos esses pacientes, e é uma forma de agradecer a todos aqui neste momento. A tarde do dia 23 de outubro foi de muita alegria e descontração, marcando assim momentos de lazer e principalmente de informações para as crianças e os pais sobre a saúde bucal. Na programação, eles interagiram entre si, professores, acadêmicos e a garotada. Muito legal, é divertido e a gente se diverte muito e faz várias coisas legais. É muito legal estar aqui. É uma interação que as crianças e as mães gostam bastante, eles pedem o ano todo, perguntam quando vai ser essa gincana, então é bem interessante, os alunos gostam, as crianças gostam e a gente fica feliz com o resultado. Obrigado. 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 Obrigado.